Posterior, mais, posterior, rotação externa, rotação externa, certo? Quando eu faço esse componente aqui, o que é que está acontecendo em relação a cabeça do femur? Aqui, quando eu faço isso, eu estou jogando esse femur para o exterior, para o meu lado. Então, quando eu tenho uma visão de anterioridade da cabeça do femur, a correção, eu vou fazer essa manobra aqui. Um pouquinho parecida até com aquela atuação da pele. Não sei se você vai se lembrar, mas vai se lembrar. Agora, o que é a nossa? Mais para o Flamengo. Segura essa perna aqui, eu acho. Vem para essa manobra aqui, a atuação da pele. Aqui eu estou com pensamento no dia. Acho que eu perdi, foi. Vai para lá. Quando eu forjigo aqui nessa manobra, aqui eu estou com pensamento sobre a puxa femoral, sobre o vazio. Ok? Então, posso fazer tipo uma puxa para a energia. Como é que eu posso fazer uma puxa para a energia? Aí tem um comando. Ou eu posso fazer também empurrar a minha mão. Ou eu posso dizer assim, vou empurrar a tua perna para lá e você não deixa, tá? Isso. Força. Relaxa. Em novo. Força. Relaxa. Em novo. Força. Relaxa. 3 a 4 ciclos de 4 ciclos de manhã. E quando terminar, posso operar mais um pouco. Coloco meu tronco. Eu posso vir assim, ó. Utilir para ela. Aí. Relaxa. Em novo. Relaxa. Em novo. Relaxa. Em novo. Em novo. Relaxa. E tu levanta essa cabeça do mesmo para posterior. Você tem um ano para a verdade. Tudo bem? Hum. E por aí. Então, eu posso simplesmente ficar fazendo isso quando eu entro aqui. Levanta para lá. Fazendo a mobilização. Tudo bem? Sim, ó? Sim. Certo? Certo? Aí até baixo. Tchau.